E aí galera da rodagem, estamos aqui chegando em Nova Olinda do Maranhão Não confunda, é Nova Olinda do Maranhão, não é Olinda Nova do Maranhão Que também tem aqui no Maranhão Que fica na Baixada Maranhense, ali na região de Matinha Um abraço para a galera de Matinha Hotel Comfort Nova Olinda é pequenininho também, galera Ginásio Polo e Esportivo de Nova Olinda do Maranhão Se não me engano aqui em Nova Olinda que trabalha meu primo Ah não, meu primo trabalha em Araguanã Araguanã? Estou lembrado agora, mas eu vou me informar Se Gustavo, meu primo, abraço Gustavo Meu primo aí, filho da tia Gracinha Abraço tia, saúde para a senhora Eu acho que ele já trabalhou aqui em Nova Olinda Pela prefeitura aqui Mas eu vou me informar ainda Chegando aqui em Nova Olinda, galera Aqui a cidade cresce ali para a direita Tem a praça principal ali à direita Aqui a praça de eventos E ali à direita tem a Igreja Católica Outra pracinha ali também Mas ela também cresce para as duas laterais Olha o início E mais rapidão ali, boy Pode deixar o microfone mesmo Só aquela pracinha da igreja ali Bem bonitinha, rapaz A pracinha da igreja aqui de Nova Olinda Aí, galera, ali Certo? A gente está filmando aí para vocês aqui Um pouquinho de Nova Olinda A rodoviária aqui A rodoviária arrumadinha também Rodocenter Tem um shoppezinho na rodoviária Aqui o comércio é forte, né? Esse município aqui, galera O comércio é tudo forte O comércio deles aqui O comércio varejista, né? Aqui tem o posto Magnolia Magnolia está presente aqui Nessa região aqui tem vários postos Magnolia Ali tem uma lotéricazinha Bem arrumadinha aqui A cidade de Nova Olinda Está bem organizadinha Pelo que a gente está vendo aqui da BR, né? Bem arborizada As pracinhas aqui dos canteiros central Aqui está tudo bem cuidada Quando está cuidadinha, galera A gente elogia, né? A gente fala Porque a gente está vendo aqui O trabalho tem sido feito Pessoal da limpeza ali Estou fazendo a limpeza Quem é de Nova Olinda Já deixa o like no vídeo, galera Quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal Dá essa força para nós Quem está curtindo esses vídeos aí Dos municípios maranhenses Nova Olinda do Maranhão Vou deixar a população aí Para vocês também Quem for de Nova Olinda Já pode comentar também, galera Já dá uma comentada nos vídeos aí Pode comentar à vontade aí Para engajar o vídeo Estamos saindo aqui Acho que dá uns 2 km 2, 3 km no máximo De extensão Talvez nem isso Estamos saindo aqui Nova Olinda do Maranhão Próximo município agora é E agora deu um branco, ó Agora eu não me lembro se é Maranhãozinho Ou se é Santa Luzia Não, mas tem outro ainda Santa Luzia do Paruá Mas tem outro ainda Um municípiozinho no meio Enfim, eu não sei A gente vai saber já já Valeu, galera Tudo de bom Acompanha aí Valeu, um abraço Vai, vai, vai A gente vai saber já já já